Essa é a MG353, rodovia que liga Juiz de Fora, Belmiro Braga. Caminho de muita gente que, em busca de descanso, foge dos centros urbanos e nas horas vagas. O trecho é conhecido como Rio do Peixe. É que, atrás dessas áreas rurais, passa um rio de quase 200 quilômetros de extensão. Pensando no potencial da região, foi realizado nesta quarta-feira, 7 de junho, o Polo Ecológico e Gastronômico do Rio do Peixe. Precisamos preservar, mas precisamos preservar não colocando numa cristaleira, numa redoma. Precisamos conservar integrando e promovendo desenvolvimento econômico com uma economia limpa. Com o turismo, ecoturismo, cultura, arte. Isso é o que vai permitir viabilizar a preservação. Promovido pelas prefeituras de Juiz de Fora e Belmiro Braga, o evento reuniu produtores rurais, empreendedores, biólogos e entidades de fomento e desenvolvimento. Também estiveram presentes os vereadores Charles Evangelista, do PP, e Marlon Siqueira, do PMDB, que integram a Comissão de Agropecuária e Abastecimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós fomos abordados pelos moradores aqui de Monte Verde, pelos proprietários rurais, proprietários de restaurantes. Eles tinham essa vontade. E é importante a Comissão de Agropecuária e Abastecimento estar fazendo o seu papel no intuito de divulgar a cidade, não só para as pessoas que moram no centro urbano, mas também para toda a região. O objetivo é alavancar as potencialidades da região. Para isso foram debatidas várias questões, como criação de modelos de desenvolvimento territorial, rural sustentável, produção artesanal, culinária, atividades de ecoturismo, agricultura orgânica e preservação ambiental. No turismo ecológico, com certeza, nós temos muito a oferecer para o país, para Minas, uma vez que nós temos grandes potencialidades. Nossa precisão é preservar agora uma atividade sustentável, uma atividade que só vai enriquecer a cidade de Juiz de Fora. Turismo, para desenvolver, ele tem que ter uma parceria. Você nunca consegue sozinho, né? Então, isso vai trazer um grande desenvolvimento para o turismo em Belmiro Braga. Hoje foi o início das discussões e contou com a participação de representantes de vários setores. A partir de agora, empresários, produtores rurais e investidores vão analisar as informações debatidas no encontro e estabelecer metas para o desenvolvimento dessa região. Trazendo turismo, visto que a gente já tem um rio bom, uma floresta já pronta, um parque pronto, entendeu? Só precisa dar uma alavancada. A gente só precisa botar um negócio para funcionar, porque já está tudo pronto. A gente só precisa botar um negócio para funcionar, porque já está tudo pronto.